Dia de algumas mudanças na Rita, desde que nós fizemos os móveis, para dormir está muito boa a cama, mas para armar e desarmar ela é bem chata, ficou pesada, enfim. Na noite passada nós fomos sentar e ela descolou tudo, desaprafusou, deu um problema ali, deu uma desmontada, então a gente vai dar uma geral, aproveitar e realmente fazer uma alteração geral no projeto ali da cama, para ver se fica melhor, mais firme, vai ficar mais funcional. Então gente, antes a nossa cama era assim, tinha aqui o assento, o banco e o encosto, aqui com dobradiças, aí a gente levantava aqui e puxava o sistema todo para frente, até aquela tábua aqui do encosto descer e virar a cama. Só que fica muito pesado, porque as duas tábuas eram presas uma na outra e é bastante pesado para fazer, eu tranquei meus dedos. Pesado e é solto, então ela fica sambando, fica ruim de mexer. Então o que a gente vai fazer agora? A gente soltou o encosto, tiramos o encosto fora, tiramos o encosto fora, a gente vai prender as dobradiças direto na base fixa lá atrás. Vai ficar uma tampa aqui para o baú, digamos assim. Vai ficar, aí a gente não vai mais ter um banco, a gente vai ter essa meia cama. Nós vamos fazer um loungezinho aqui dentro da Kombi, que vai ser mais funcional. A gente acha que vai usar mais do que no formato banco que tinha antes, que não era confortável também. Esse era um outro problema, era um banco que ficou muito alto e não ficou confortável. Então a gente vai deixar assim. E esse encosto aqui, esse, o que é a tábua que era o encosto, a gente vai prender aqui, ó. Ele vai ficar deitadinho e vai só subir quando a gente precisar fazer a cama. Para quem queria saber como é que é o baú, então ali a gente tem o controlador de carga e essa parte interna do baú. Aqui está o inversor, aqui do lado a bateria, que é bem grande. E aqui tem um espacinho para guardar ferramentas, está o macaco, o triângulo, tem as peças... Tem peças, extensão, elétrica, tem peças do climatizador, de reposição, várias coisas a gente guarda nesse espaço aqui. Parece pequenininho, mas ele é bem fundo, então cabe bastante coisa. E esses aqui, ó. Isso aqui vai continuar ajudando a fixar a parte móvel, que seria a parte dos pés. A gente abre os dois lados e aí já dá uma fixação melhor, além dos pezinhos que nós vamos colocar nela. É, é isso. A gente vai agora numa serraria para cortar os pezinhos e fazer uns ajustes, comprar as dobradiças que precisam. E depois a gente vai montar. Quando o resultado estiver pronto, a gente mostra como ficou, né? A gente faz um test drive para vocês verem. A gente vai fazer um test drive para você. Ó, nós fixamos aquela parte ali do assento com dobradiças aqui na parte de trás da cama. E a gente vai, tirou o encosto, que vai ser a parte móvel e ficou um loungezinho, não vai mais ter encosto no nosso banco. Deixa eu mostrar lá do outro lado como é que ficou. Ó, aqui ficou o baú. Aí essa parte aqui, a gente fixou na de trás com essas três dobradiças. Aqui o baú agora vai ficar bom, porque levanta aqui, a gente tem acesso à bateria. Esse acesso antes estava ruim, não levantava direito. Aqui está o baú onde vão ferramentas, assim. E o mais importante, ó, aqui, ó, a gente teve que cortar isso aqui com essa curva, porque senão ele ia bater aqui nesse espaço. Da mesma forma aqui, a gente cortou com essa curva por causa da curvatura interna da Kombi, ó. Assim, agora passa rente, sem bater aqui na beirada, e daí levanta todos. E agora a outra parte vai ser presa aqui. Vai ficar apoiado nas borboletas e mais um pezinho que a gente vai colocar. Que é o que o Marcelo está fazendo ali agora. A pessoa usa a furadeira e o óculos está aqui, ó. São lentes de efeito psicológico. É, aham. Elas ficam penduradas aqui e você já tem uma visão melhor. Só o fato de ela estar aqui, já vi... Entendeu? Aham. Em compensação, agora... Espetáculo. Estou vendo tudo mais colorido agora. Ali embaixo, está a Carlinha. Uma posição bem confortável. Uma posição super confortável. Que dá o outro parafuso. Por favor. Deixa eu tirar daqui. Hoje, quando vocês forem tomar banho, vou fazer um suquinho de abacaxi. Uuuuh! Muito gelo. Esquentar o cachorrinho quente. Mé. O pão. Para ter uma compensação do sacrifício. Ó, minha mãe está garantindo o nosso bem-estar aqui. Ela é do setor de comidas e bebidas. É. Vai rolar um cachorrinho quente com suco de abacaxi. De abacaxi. Bem gelado. Bem geladinho. Boa mesmo seria uma cerveja, né? Boa mesmo seria uma cerveja, né? Ah, pode até ser. E essa parte aqui é móvel, ela dobra. Deixa eu mostrar como é que ficou por baixo. Tem dois pezinhos aqui, que a gente fixou assim, ó. E aquelas borboletas ali também. Já tinham antes, né? Já tinham antes e a gente só aproveitou. Para dar mais sustentação. Para fixar essa tábua da frente. Então ela ficou bem firme. A gente só vai pôr agora aqui, nesse toco de madeira, vamos pôr uma borrachinha aqui embaixo. Para não ficar escorregando. Mas ficou bem firme. Entra lá para você mostrar como é que funciona para dobrar. Aqui agora as dobradiças, então. E agora nós vamos mostrar quando não quer usar essa parte estendida, como é que funciona. Vai ficar tipo um loungezinho em vez de banco com encosto. Como a gente não tem mesmo cinto de segurança, por exemplo. A gente não costuma dar carona ou nada assim por essa questão. Porque o documento é para duas pessoas da nossa Kombi. Então a gente não tem realmente necessidade de ter um banco propriamente dito. O que a gente vai usar... Mostra aí para eles como é que fica. Posso tirar o pezinho aqui? Pode. Então solta os pés. Tira os pés, bora. E fecha aqui, ó. Aí ela vai ficar fechada assim durante o dia. Senta ali para a galera ver. Agora ela ficou firme. E na verdade a gente quase não usava o banco. Então aqui vai as almofadas, os colchões. E a gente vai poder ficar aqui curtindo, fazendo o almofadão. A gente vai aproveitar mais assim do que como estava antes. Porque não estava confortável e não estava firme, né? É, agora está bem firme. A gente sentava na beirada e ele ficava meio que soltando. Era muito chato. E aqui ainda vamos colocar... Mostra aqui, amor. Aqui a gente ainda quer colocar um ganchinho, porque isso aqui quando anda vai ficar balançando. Então a gente vai botar uma tramelinha ali. Uma tramelinha aqui para ela não balançar. Para ficar firme. Para ficar firme. Porque ela vai ficar firme. Agora mostra como é que funciona no caso para levantar, para abrir o baú. Ah, sim. Quando quiser levantar o baú, o bom ainda é que tem isso aqui. Levanta um pouquinho aqui. E dobra aqui, ó. Ainda bem que ficou esse furinho, ó. Ela vai dobrar. E dobra para trás tranquilamente. Assim a gente tem... Antes nós não tínhamos esse acesso. Era bem restrito. É, não abria tanto. Levantava muito pouquinho. E era chato e pesado de levantar. Nossa, é tanto aqui como ficou, amor. Agora não. Agora está bem fácil. Ela levanta aqui. Dobra para trás. Então tem um bom acesso aqui dentro. E tranquilo. Quando quer baixar, cuida o dedo lá no meio. Sim. Só vem devagarinho e... E baixa aqui. Nossa, ficou muito mais firme, muito mais prático. Mais firme, mais prático. Muito mais tudo. É. Beleza. E é isso aí. Hoje vamos dormir estreado com a minha nova. Agora, cervejinha gelada com cachorro quente. Merecida. E aí, pessoal. Agora eu estou aqui curtindo a nossa cama nova, que está toda montadinha. Ficou perfeito. Ficou muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A cama já montada. E dá para fazer agora o que antes a gente não podia. Que é sentar aqui. Eu coloco o travesseirinho aqui do lado. Fica tipo um loungezinho. E eu estou aproveitando para ler meu livro. Enquanto o Marcelo foi trabalhar um pouquinho. Foi procurar uma internet. Para upar um vídeo que ele tinha que colocar no ar hoje. Não sei se ele vai conseguir. E eu estou aqui aproveitando para ler. Curtir e descansar um pouquinho. Porque o dia hoje foi bem cansativo. Curtindo meu livro. E é isso aí. Boa noite. Só para eu mostrar para vocês que a nossa cama ficou bem bacana. Ficou certinho. A mudança que a gente fez ficou legal. Agora acho que a gente vai aproveitar mais. E não dá tanto trabalho para montar e desmontar. Ficou bem legal. Valeu a pena o esforço que a gente teve hoje. No calor de ficar montando. Parafusando. Enfim. Mas valeu a pena. Ficou bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Que dê dicas para quem está montando sua combi home também. De como montar uma cama. Agora ela ficou legal. Quem quiser saber como é que a gente fez. Os detalhes. Escreve para a gente. Coloca aí nos comentários. Que a gente dá todas as dicas. Valeu? E a minha noia de simetria. Como é que fica? Todos estão para o barco do lado? Do mesmo lado. Não precisaria. Parece que tem que estar. Como diz o Acácio. Igual os rondeiros. Os rondeiros ao invés de mexer no motor. Eles vão aliviando o peso do carro. Sério? Porque tu não ia fazer isso. Ia sim. Ele ia furar tudo na mão. Para depois tentar achar o suco. Quieta. Fala simbouca, né Carlos? Até falar assim do marido. Escapou, hein? Está louco para pegar meu dedo. Maldito borrachudo. Mas também para subir nessa cama na hora de dormir também não é fácil, né? Por que? Senta aí, pai. Ah, passamos uma técnica que chama esse minhocar. Ah, tá. Vocês vão escorregando. Você senta aqui, abaixa a cabeça e vai para lá. Não tem como sair daqui mais agora. Foi enlatado. Está parecendo os três patetas. No caso, os dois patetas. Temos um grande himself. Mas eu vou escorregando. Temos mais. Temos um pouco de o telefone em um Vegas. Legenda por Sônia Ruberti